É tão bom meu filha Todo mundo quer dançar No som da guitarra e da bateria A juventude quer se rebolar É tão bom meu filha Todo mundo quer dançar No som da guitarra e da bateria A juventude quer se rebolar Ô filha Todo mundo que quer bem É tão bom, é esculta, é famosa As meninas da rodas que querem também Ô filha Todo mundo que quer bem É tão bom, é esculta, é famosa As meninas da rodas que querem também É tão bom meu filha Todo mundo quer dançar No som da guitarra e da bateria A juventude quer se rebolar É tão bom meu filha Todo mundo quer dançar No som da guitarra e da bateria A juventude quer se rebolar Ô filha Todo mundo quer se rebolar É tão bom, é esculta, é famosa As meninas da rodas que querem também É tão bom, é esculta, é famosa Todo mundo quer dançar Todo mundo quer dançar É tão bom, é esculta, é famosa As meninas da rodas que querem também Ai Guidada de Deus É só bom do mundo quer dançar Tchau.